Fala, nação! Nesse vídeo vamos trazer pra vocês um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês o evento que entrou aí, né? Que vocês podem ganhar três itens indo todo dia lá, que é o New Music Society, tá? Os dois primeiros itens eu não gostei muito não, né? Porque são itens de decoração. Mas o terceiro item, gente, tá parecendo que é um fone ali de ouvido, né? E tá parecendo que é um fone mesmo de botar na cabeça, né? Mas como a gente não sabe, né? Vamos pegar todo dia pra ver o que a gente consegue. Esse item aí eu entendo de decoração, tá, gente? Eu não gostei muito porque eu não faço muita decoração, mas eu vou vir aqui durante três dias pra pegar o fone mesmo, né? Também tem outra maneira de vocês chegarem nessa cena aqui, tá, gente? Ela tá aqui em eventos. Eu vou mostrar até pra vocês aqui bem rapidinho, ó. Eventos. Aí vocês vão ali, ó, nessa partezinha que eu mostrei pra vocês. E aí vocês conseguem também acessar a cena. Então corre lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês têm cinco dias pra conseguirem ir lá ainda, tá? Que é o tempo que ainda falta a restante do evento. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem o que vocês acharam. Se vocês já tinham visto, se vocês vão lá agora. E fui!